Tão brincar com quem? Me revalida pra ser minha amiga, mou cunhado tá pra ser mó brada Irrevalida pencei minha amiga Mocunhado tá pencei mó brada Assim mesmo lhe faço queixei Assim mesmo lhe faço queixei Assim mesmo lhe faço queixei Toma Lhe faixão, lhe faixão, lhe faixão, lhe faixão, lhe faixão Mano, lhe faixão, lhe faixão, lhe faixão E aí Mano, te faz chão E aí Chele mata mondengue Maí velha guada Irrevalo e cansada Cunhado acabado Aqui cola, aqui vamos Aqui cola, aqui vamos Aqui cola, aqui vamos Vamos, vamos, vamos Mã, aqui cola, aqui vamos Aqui cola, aqui vamos Aqui cola, aqui vamos Vamos, vamos, vamos Mã, irrevalida, pensei minha amiga Mô cunhado, dá pensei mó brada Irrevalida, pensei minha amiga Mô cunhado, dá pensei mó brada Assim mesmo lhe faço gay Assim mesmo lhe faço gay Assim mesmo lhe faço gay Le faxau Mano, le faxau Mano, le faxau Mano, le faxau Toma, esse moco couto de faxau Essa venda é de faxau Esse moco couto de faxau Toma, toma, toma chau Esse moco lhe faz chau Esse moco couto de faxau Tempura, com água, dema,느�a Agora, toma, toma chau Irrevalida, pensei na amiga Moco cunhado, da importância e mobrada Irrevalida, pensei na amiga Moco cunhado, da importância e mobrada Assim mesmo le faço gay Assim mesmo le faço gay Assim mesmo le faço gay Toma Le faxau Le faxau, le faxau, le faxau, mano, le faxau Brrrr, maché, eh, eh, Rasele, Mister, Brazucar Chau, 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 chau Chau, chau